Legendas por TIAGO ANDERSON Estou ficando muito bom em derrubar o avião, na moral, os bombardeiros estão penando na minha mão. Espera aí, só um pouco e eu vou pegar esse avião aqui. Toma, desgraça! Estou vendo o bombardeiro! O inimigo vem ali! Não me dá uma granada, eu não vou voltar nunca, eu vou correr pra cima. Ei! Comecei com um double kill. Eu? Você? 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 Certo! Tchau, tchau.